Olá rapaziada do Facebook, quero convidar você hoje quinta-feira a partir das 23 horas na Primavera FM www.primavera.fm.com, você vai ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus e também louvores que edifica a nossa vida, louvando sempre o nome do Senhor, com ele, Marco Marcos O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo, nossos destinos E vai estar com a gente a partir das 23 horas na Primavera FM Você no Facebook pode acessar www.primavera.fm.com, vai estar comigo o Claudio Sena, o cantor e também o compositor Marco Marcos Eu e você, você e eu, juntamente com Marco Marcos, na Primavera FM, às 23 horas, espero por você